Thiago Humberto fez 1x0, cruzamento na área, corte mal feito da zaga, Thiago Humberto 1x0, de novo pra você. O Washington faz o segundo. Marcelo Nicasso vai fazer o terceiro. Não havia impedimento, ficou no segundo goleiro. E o Giovani você vai ver na sequência definindo. Boa goleada pra se recuperar da derrota no clássico, hein Paulo César Norris? Até porque o Ceará roubou alguns jogadores depois da desgastante classificação de quarta-feira.